A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL BATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATAT 1h 1h 3h 1h 2h 6h 2h 3h 4h 5h 5h Olá, olhado, olhado, olhado. O que é mais tarde? Top secret! O que é mais tarde do UK? O que é mais tarde do UK? Todos os que estão assistindo esse canal... Os que estão assistindo esse canal... podem se abonar também o canal do Claudio. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Abonar também o canal do Marius, como se chama Marius? do Mariusu. E aí? É, quando você precisar, não, não, nem de mejoque. Não, não, não. Não, não. Não, não. Ei sério, filhos? Você relaxa? Você está no piscina? a entrar Rebeca Como é a aba Rebeca? É rece? É rece? É rece. Vă mulțumim pentru vizionare. Nu uitați, vă rog, să apusați butonul de abonare și clopoțelul pentru a putea fi la curent cu toate filmulețele noi. O zi minunată vă doresc!